Alô Brasil, alô galera, alô meu povo, eu sou o William Mendes, meu recado especial, hoje o meu abraço vai pro meu amigo MB Divulgações, o Moral da Bahia, o cara que me divulga, viu? Vamos lá no canal do Youtube do cara, se inscreva, deixa o seu like, confira lá todos os forrozeiros da Bahia, os melhores forrozeiros da Bahia estão no canal do cara, viu? MB Divulgações, o Moral da Bahia, tamo junto e misturado, esse é o cara que divulga o William Mendes. Já passei tantos maus bocados, eu fui humilhado, mas não desisti Tudo que eu fiz foi trabalho, também não foi fácil chegar até aqui Acreditei nos meus sonhos, entendi que tudo é no tempo de Deus Eu perdoei as palavras daquele ser humano que me ofendeu Eu achei o ombro amigo pra desabafar e também pra chorar Foi na palavra de Deus que me fez caminhar Eu achei, eu achei, tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu superei Eu achei, eu achei Tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu nunca mais chorei Já passei tantos maus bocados, eu fui humilhado, mas não desisti Tudo que eu fiz foi com essas palavras que eu nunca mais chorei Tudo que eu fiz foi trabalho, também não foi fácil chegar até aqui Acreditei nos meus sonhos, entendi que tudo é no tempo de Deus Eu perdoei as palavras daquele ser humano que me ofendeu Eu achei o ombro amigo pra desabafar e também pra chorar Foi na palavra de Deus que me fez caminhar Eu achei, eu achei Tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu superei Eu achei, eu achei Tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu nunca mais chorei Eu achei, eu achei Tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu superei Eu achei, eu achei Tudo no tempo de Deus foi com essas palavras que eu nunca mais chorei Eu achei, eu achei Eu achei, eu achei Eu achei, eu achei